Fala galera, beleza? Chegando mais uma receita aqui pro pilotosdefogão.com.br E a receita de agora é torta, sim, outra torta, torta de pão de forma Simples, tem gente que chama de sanduíche assado, misto quente assado, qualquer coisa assim Mas o meu eu chamo de torta de pão de forma, ela é recheada com presunto e mussarela E coberta com um molho que faz a diferença nessa torta É o molho que faz a torta, o resto é pão de forma com o recheio que você quiser Mas o molho é o molho pra assar com essa torta Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais Então vamos pros ingredientes, vamos pra receita, anota aí, é facinho de fazer Vamos nessa Bom, então é o seguinte, pra essa torta de pão de forma Não tem a quantidade certa de ingredientes A única coisa que é certa é a quantidade de ovos pra quantidade de creme de leite Mas até lá, vamos pros ingredientes aqui que vocês vão gastar Pão de forma, o quanto baixo pra cobrir o tabuleiro do tamanho que você for fazer E uma camada depois por cima, são duas camadas de pão de forma Pro recheio, eu vou usar presunto e mussarela Quer colocar tomate, pode colocar tomate, tem gente que gosta, tem gente que não gosta Eu vou fazer bem basicão, presunto e mussarela Eu gosto de usar ralado, fica mais fácil de cortar e o queijo derrete mais rápido Bacon, que eu vou usar também, é opcional, eu vou colocar por cima da torta Pra dar um charme em cima da torta lá, dar um gostinho E agora é a única coisa que tem medida São os ovos e o creme de leite Eu tô usando uma caixinha de creme de leite que tem 200 gramas Não sei se dá pra ver, mas tem 200 gramas Então, é um ovo pra cada 100 gramas de creme de leite Se você for usar lata, você vai usar 3 ovos que ela tem 300 gramas E assim por diante, beleza? Bom, vamos pro preparo então Primeira coisa, eu vou pegar o creme de leite E vou misturar nos ovos Vou fazer uma mistura e vai virar um creme Esse creme, cara, dá uma diferença gritante nessa torta Muita gente faz, coloca por cima molho branco, maionese e tal Esse creme fica bom Você vai temperar ele do jeito que você quiser Eu vou usar um pouquinho do sal de bacon que eu fiz Que tem a receita aí no blog, beleza? Você pode colocar sal, pode colocar sazon, pode colocar o que você quiser aqui Mistura isso aqui bem, tá? Depois de bem misturado Você vai colocar Você pode colocar meia colherinha Pra essa medida Você coloca meia colher de sopa De creme de cebola Aqui vai dar mais ou menos meia colher assim E mistura mais Misturou o creme de cebola? Pode deixar esse negócio descansando E misturar, claro Um pouco de mussarela, tá? Vai ficar um pouquinho de mussarela misturado Neste creme branco Que vai cobrir a nossa torta Vamos pra montagem que agora é o mais fácil Então é o seguinte Tá aqui os meus pães de forma Primeira coisa que eu vou colocar Eu não coloco nada líquido Aqui não Pra não ficar vazando pro tabuleiro afora Então Eu já vou cobrir eles com o presunto ralado Ok, devidamente cobertos E aí Vamos pro queijo, né? Aquela caprichada na mussarela Depois do presunto e o queijo Eu coloco só o presunto e o queijo por aqui Aí É hora de você Voltar e colocar Os pães Tem gente que tira a casca Quer tirar a casca, tira a casca Eu não tenho paciência pra tirar a casca Então vai com casca Quer cortar eles quadradinho Corta quadradinho Sei lá Vai na sua aí, tá? Faz da forma que você Tiver mais Vontade Tiver mais ato pra fazer Beleza Nada mais simples, né? Muito tranquilo Agora é hora de quê? De cobrir com aquele molho Que a gente fez Beleza Devidamente coberto com o molho Que a gente fez Eu vou pegar as fatias de bacon Que eu piquei E vou esparramá-las aqui Beleza Tá pronto Mentira Tem que assar Então é o seguinte Vão levar pro forno? Ah, velha pergunta Quanto tempo de forno? Não sei Vou descobrir quando eu tirar do forno Mas eu creio que uma meia hora Beleza? Vamos nessa Daqui a pouquinho Mostro o prato pronto pra vocês Bom, então Ficou meia hora No forno Eu ia falar pra vocês Quanto tempo ficou Ficou meia hora Trinta minutos no forno Não esperei o forno esquentar não Meti no forno frio Ficou lá dentro Meia hora Aí agora é o seguinte É ver se isso vai sair daqui, né? A gente sempre tem esperança Que isso saia normal Que não grude Que não desmonte Que não causa acidente Nenhum Mas não dá pra garantir Será que vai? Ou será que não vai? Ó, foi Eu acho Tá aí, ó A nossa torta de pão de forma Pronta pra comer Pois é Tá aqui Nossa torta Viu? Saiu de boa do tabuleiro Não tem o tabuleiro Fiquei com medo Achei que ia desmanchar tudo Mas beleza Deu certo E falar em dar certo Quer dizer Deu certo no visual Vamos ver se ficou bom Esse negócio aqui Lógico Ficou excelente Muito bom Esse molho por cima Ele é um diferencial Ele fica mais Bem cremosinho Assim, ele não fica muito mole Então ele dá um diferencial Nessa torta Incrível Faz com o recheio Que você quiser Se quiser colocar tomate Pimentão, azeitona Palmito Champignon Enfim O recheio você faz Do jeito que você acha melhor Quer fazer com pão de forma integral? Funciona Então é o seguinte Manda foto pra gente Lá no Facebook Procura lá Pilotos de Fogão Tem o Instagram Arroba Pilotos de Fogão Se você colocar o hashtag Pilotos de Fogão Eu acho depois as fotos lá Faço questão de ver as fotos da galera Comentar E trocar uma ideia Pode entrar em contato pelo e-mail Blog Pilotos de Fogão Arroba gmail.com Tem também o Twitter Arroba Pilotos de Fogão Beleza? Valeu demais Muito obrigado Até a próxima Pilotos de Fogão .com.br .com.br